Música O Rio Grande do Sul conta com a maior reserva de carvão mineral do Brasil. Nesta terça-feira foi assinado o protocolo de intenções entre a empresa Ouro Negro Energia e o governo do estado para a instalação da usina termoelétrica Ouro Negro, que será construída no município de Pedras Altas. A solenidade ocorreu no Salão Negrinho do Pastoreio, no Palácio Piratini, e contou com a presença do governador José Ivo Sartori, investidores e secretários. De acordo com o governador, o investimento irá gerar emprego e renda, além de destacar o potencial energético do estado. Nós vamos caminhando nessa direção, criando condições, tendo gestores, empreendedores, capazes e corajosos e determinados para que se leve o progresso e o desenvolvimento econômico para todo o Rio Grande do Sul. O investimento para a instalação da termoelétrica será de mais de 3 bilhões de reais. A produção de energia gerada pela usina, quando estiver concluída, será de 600 megawatts. A empresa se posiciona numa micro região e ela certamente vai alavancar consideravelmente essas oportunidades de trabalho, seja direto na companhia ou seja através de empreendedorismo no entorno da companhia, só aqueles pequenos comércios, médios comércios, prestadores de serviços, enfim.